Oi galera, oi Hernandes, olha só onde eu estou curtindo as minhas férias, na China, isso mesmo, na China. Foi tanta sede no Brasil, gente, mas tanta sede que eu resolvi sair do país e fazer um tour pelo mundo. E a minha primeira parada é aqui, na Grande Muralha da China, aqui é um dos maiores pontos turísticos do país e a maior obra arquitetônica do mundo. Vocês sabiam disso? E eu acho que aqui em cima não vai ter ninguém, sei lá, um paparazzi, site de fofoca, nenhum pretendente, acho que não, né? Mas vamos ao que interessa, deixa eu te falar algumas curiosidades desse lugar. Agora, são mais de 21 quilômetros só de muralha. Como vocês sabem que eu gosto de correr, eu já fiz esse percurso hoje, acho que umas três ou quatro vezes. Gente, e a Grande Muralha da China é uma das sete maravilhas do mundo. Vocês gostaram? O meu tour pelo mundo não acabou! Logo, logo vocês vão ficar sabendo qual que é o lugar, qual que é a próxima parada da Demorô, viu? Vindonim! 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 Vindonim!